Palavras da Bíblia, narrada por Zilda Hoje vamos dar continuidade Gênesis capítulo 4 O nascimento de Caim e Abel e Sete E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta Mas para Caim e para sua oferta não atentou E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu sembrante E o Senhor disse a Caim Por que te iraste? E por que descaiu o teu sembrante? Se bom fizeres, não haverá aceitação para ti E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta E para ti serás o seu desejo, e sobre ele dominarás O primeiro homicídio E falou Caim com seu irmão, Abel E sucedeu que, estando eles no campo Se levantou Caim contra seu irmão, Abel, e o matou E disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? E ele disse Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão Crama a mim desde a terra E agora, maldito és tu Desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão O sangue do teu irmão Quando lavrares a terra Não te darás mais a sua força Fugitivo Errante serás na terra Então, disse Caim ao Senhor É maior a minha maldade Que a que possa ser perdoada? Eis que hoje Me lanças da face da terra E da tua face me esconderei E serei fugitivo e errante na terra E será que todo aquele que me achar Me matará? O Senhor, porém, disse-lhe Portanto, qualquer que matara Caim Sete vezes será castigado E pôs o Senhor um sinal em Caim Para que não ferisse Qualquer que o achasse E saiu Caim diante da face do Senhor E habitou na terra de Nod Da banda do oriente do Éden E conheceu Caim e a sua mulher E ela concebeu E teve a Enoque E ele edificou uma cidade E chamou o nome da cidade Pelo nome de seu filho Enoque E a Enoque nasceu Irade E Irade gerou a Meujael E Meujael gerou a Metuzael E Metuzael gerou a Lameque E tomou Lameque para si duas mulheres O nome de uma era Ada E o nome da outra Zilá E Ada teve a Jabal Esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado E o nome do seu irmão era Jubal Este foi o pai de todos que tocam arpa e órgão E Zilá também teve a Tubalcaim Mestre de toda obra de cobre e de ferro E a irmã de Tubalcaim foi Naamá E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá Ouvi a minha voz Vós mulheres de Lameque Escutai o meu dito Porque eu matei um varão Para me ferir Por me ferir E um jovem por me pisar Porque sete vezes Caim será vingado Mas Lameque setenta vezes sete E tornou Adão a conhecer a sua mulher E ela teve um filho E chamou seu nome Sete Porque disse ela Deus me deu outra semente Em lugar de Abel Porquanto Caim o matou E a Sete mesmo também nasceu um filho E chamou o seu nome Enos Então se começou a invocar o nome do Senhor Amém? Deus abençoe a todos Por mais uma palavra de hoje E aí E aí E aí